Os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, estão trabalhando nos bastidores para emplacar o substituto de Augusto Aras, a partir de setembro, na Procuradoria-Geral da República. A informação é da jornalista Malu Gaspar, do Jornal Globo. Moraes e Gilmar Mendes aproveitaram o churrasco com Lula no Palácio da Alvorada, no fim do mês passado, para fazer a campanha para o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê. O indicado pela dupla é amigo e ex-sócio de Gilmar Mendes no Instituto Brasiliense de Direito Público. Lula já informou que não pretende seguir a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. A votação está marcada para o próximo dia 21. Ana, esse churrasco, essa churrascada rendeu, hein? Porque nesse encontro eles combinaram a indicação de Zanin, três ministros do TSE e agora o Procurador-Geral da República. Ou seja, o caminho para o aparelhamento geral, ele está sendo pavimentado aí numa velocidade impressionante, né? para ficar tudo em casa. PGR, STF, TSE, né? A gente nem fala mais, nem discute mais TRE, porque depois do que eles fizeram com o TRE do Paraná, né? Duas pancadas ali na cabeça do TRE do Paraná. Não e não as decisões de vocês aí não valem absolutamente nada, não interessa. Então, acabem logo com os TREs e vai ficar tudo em casa. Agora, procurei aqui, mas não encontrei, nos perfis que foram contra o presidente Bolsonaro durante quatro anos, inclusive que criticaram de maneira veemente o presidente Bolsonaro indicar um nome para a PGR fora da lista tríplice, né? Ninguém criticou o Lula, tudo bem, né? Nós sabemos muito bem que não existe uma lei, não existe uma regra, existia uma tradição e o presidente Bolsonaro disse, bom, não há lei, não há regra, eu não preciso seguir uma tradição, eu quero indicar alguém fora dessa lista. E foi a terceira guerra mundial no Brasil, né? Para não dizer outra coisa em relação a isso, dizendo que ele estava, aparelhando tudo, só os próximos dele que estavam indo para as instituições ali que ele podia controlar, sendo que é uma prerrogativa do executivo ali, do presidente, assim como é uma prerrogativa indicar o chefe da Polícia Federal e que foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal, mas agora não tem crítica nenhuma em relação ao Lula a querer nomear alguém fora dessa lista tríplice. É curioso, né? Aqui as agências de checagem estão hibernando e os fiscalizadores da lista tríplice da PGR também estão dormindo. Silvio, vale lembrar que o amigo do Gilmar Mendes, o Paulo Gonê, deu recentemente um parecer favorável à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, na ação que pode torná-lo inelegível e que deve começar pelo menos o julgamento na semana que vem, no próximo dia 22. É, Paula, eu fico imaginando a dificuldade, por exemplo, da Ana Paula e nossos outros amigos que moram no exterior em explicar isso lá fora, num país sério, que o presidente da República recebe num churrasco, numa sexta-feira à noite, depois de uma semana de derrotas no Congresso Nacional, os dois ministros que dão as cartas no STF hoje, Gilmar Mendes, o construtor da tese anti-lava-jato, o anti-lava-jatista, e Alexandre de Moraes, que preside os inquéritos. Ou melhor, Alexandre de Moraes, que manda prender quem quer que seja no Brasil. É disso que se trata. Mais estranho ainda é chegar e continuar essa explicação com a seguinte informação. Os celulares ficaram na portaria. Ninguém podia entrar com o celular lá dentro. É muito esquisito, né? O artigo 2º da nossa Constituição diz que vivemos numa república com poderes, três poderes, independentes e harmônicos entre si, com funções distintas. Onde estava o Arthur Lira nesse churrasco? Não foi... Onde estava o Rodrigo Pacheco, embora preste serviços ao Palácio do Planalto? Não foi... Não podiam, tinham problemas de agenda naquele dia. Por que não foi um enviado, por exemplo, da primeira secretaria, um vice-presidente da Câmara, já que era uma reunião de poderes? Ou não? Era uma reunião de quem hoje governa o Brasil. Um consórcio entre o executivo, na figura do presidente, e o STF. Será que esse era o motivo? E lá escolheram dois ministros para o Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido em rodízio por três ministros do STF, sempre, invariavelmente. Lá fecharam a indicação de mais uma cadeira para o STF, falamos sobre isso agora há pouco. E agora surge uma questão envolvendo a Procuradoria-Geral da República. Isso está tudo errado. Não há impessoalidade. Não há nenhum limite para isso no Brasil. Mas também achar que isso é uma novidade não é. Vamos lembrar que em 2006, uma amiga, o Augusto conta essa história muito bem, uma amiga da ex-primeira-dama Marisa Letícia, tocou a campainha e disse, olha, o meu filho tem um talento incrível e ele poderia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Era Ricardo Lewandowski. Ele ficou lá de 2006 até este ano e foi colocado lá para ser o revisor da ação penal 470, que tratava do mensalão. Ele foi lá para atenuar as penas impostas por Joaquim Barbosa, o então relator, chancelada pelos demais membros da corte. Foi lá limpar a barra para o PT. Quem está chegando aí vai seguir a mesma trilha. Paulo, chama a atenção que a sugestão de Paulo Gonê, nosso chará aqui, indicado aí pela dupla Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, ele foi sócio de Gilmar Mendes no Instituto Brasileiro de Direito Público. Ah, Paulo, isso é só uma coincidência. Todo mundo é interessado na preservação da democracia, bem-estar de todos, na liberdade. Olha, o que acontece no Brasil, assim, cada dia a gente tem a demonstração de que nós estamos em um outro regime, uma coisa única, jamais vista no planeta, com o judiciário super poderoso num consórcio com a imprensa tradicional, com parte do executivo, uma parte do Congresso, um grande combinado. E a Constituição é só um detalhe. Veja, numa democracia de verdade, existe, aliás, precisa que exista uma vontade dos atores nela inserir e fazê-la funcionar. Eles têm que ter uma conduta que reconhece um limite próprio, muito além daquele que está estabelecido na lei, porque em alguma escala a lei, ela vai precisar ser cumprida, aliás, ela só pode ser cumprida se aquele que está lá exposto a ela quiser cumprir, como é o caso de um ministro do Supremo, porque não tem mais nada acima dele, especialmente agora que o Senado se recusa a fazer. Então, é preciso que tenha essa postura. E nós estamos tendo o contrário. Quando um presidente indica um ministro do Supremo e o Senado aprova e diz assim, olha, você é ministro até os seus 75 anos de idade, isso é uma blindagem para que ele não seja exposto a ameaças políticas e possa exercer o seu cargo em sua plenitude. Aqui está virando o contrário. Virou uma garantia de poder ir fazer política, construir projeto de poder sem ser amolado. Por que é isso? Qual é o interesse em ministros fazerem um movimento para indicar o PGR, o responsável pelo órgão da acusação? Você já extrapolou a ação do poder constitucional há muito e muito quando tem esse tipo de conduta. E isso não vai terminar bem. Eu não sei até quando vai durar, eu não sei quais os danos ocorrerão. Eles já são bastante, sobretudo, garantias de liberdade, que nós já não temos mais, pelo menos para um grupo social, já não há. Segurança jurídica, percepção de segurança jurídica da população. A população já desconfia das decisões, vem componente político em tudo isso. E aí o caminho, esse é o caminho inverso da civilização. É um caminho de barbárie, quando ainda mais a instituição da arbitragem, ela é completamente desmoralizada, como a gente está vendo. Só que no jogo de Brasília eles não enxergam mais nada. Essa é uma reunião para dividir a pizza do poder de Brasília e cada um está interessado na sua fatia e não está nem aí para quem está lá fora. Augusto? Olha, é nosso dever continuar dizendo que o rei está nu. Tomara que os brasileiros ouçam a tempo, a maioria dos brasileiros. Porque vamos lá. O Supremo Tribunal Federal interferiu decisivamente no processo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal prendeu um candidato e soltou, prendeu não, soltou um candidato e vai tentar suspender os direitos políticos de outro, que é o Jair Bolsonaro, está claro. Nomeou, o Supremo nomeou num churrasco, emissários do Supremo, os mesmos. Nomearam, como lembrou o Silvio muito bem, dois ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, eles vão usar a maioria absoluta, agora do TSE, para punir apenas quem simpatiza ou parece simpatizar com o Jair Bolsonaro. Há quatro anos, repito, ninguém que simpatiza com o Lula é punido pelo Supremo Tribunal Federal. Em outro churrasco, eles agora resolvem indicar o chefe do Ministério Público brasileiro. Primeiro, o Alexandre de Moraes desmoralizou o sistema acusatório. Agora, eles querem simplificar as coisas. Eles querem um procurador-geral que acuse ou peça a absolvição do réu, conforme o Supremo, conforme os humores do Supremo Tribunal Federal. É o controle de todo o judiciário e seus arredores. O que eles estão fazendo isso? Estão fazendo isso com o presidente da República, que, segundo a Constituição, deveria nomear. Não sei se é texto constitucional, mas como você citou, uma lista tríplice é encaminhada pelo Ministério Público e o presidente escolhe. Se quiser escolher fora, tudo bem, desde que faça sentido. Agora, escolher alguém indicado pelo Supremo, quer dizer, o juiz agora decide qual é o promotor da comarca e fala, olha aqui, absolve esse, solta aquele. Aí já é a esculhambação, é a tal suruba institucional. Estão acabando com as instituições. Quanto ao Congresso, que é o poder encarregado de fazer as leis, o Supremo está avisando previamente que a lei será revogada por alguma decisão dos ministros, como vai se desenhando o caso do marco temporal. O Supremo tem uma lei que falta pouco para ser aprovada, só que o pouco é complicado, porque precisa ser aprovada, precisa ser votada no Senado. O Supremo, um pedido de vista, interrompeu o julgamento, senão eles já iam atropelar. É só ler o jornal para saber que há uma lei tramitando, um projeto de lei tramitando no Congresso. Eles atropelam. Então, já se foram poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. O que significa que eles já estão exercendo as atribuições inexistentes. Os tribunais de instâncias inferiores. Os tribunais de instâncias inferiores. Portanto, já estão exercendo os ministros o papel inexistente e inconstitucional de integrantes do poder moderador. Repito, poder moderador existiu na Constituição que foi seguida durante o Império. De 1824, a Constituição se dominou até a Proclamação da República. Pois bem, poder moderador era exercido pelo Imperador. E todo mundo aceitava isso. Imperador impera mesmo, ele domina. Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles tinham o poder executivo mais o poder moderador. Então, eram figurativos, eram decorativos o poder judiciário e o legislativo. Quem mandava era o rei. Agora não temos o rei, mas segundo o ministro Dias Toffoli, o Supremo, ele estava já exercendo o poder moderador, porque cabe ao Supremo editar o Brasil. Isso aí significa o seguinte, o Supremo está agindo fora da lei. Só isso. É, Augusto, só para lembrar em relação ao marco temporal, o projeto de lei foi aprovado na Câmara e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que preferia guardar a posição do STF em relação ao tema. Corajosamente ele disse isso. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazidi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar o estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação. E aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronopsis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio e isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico. E ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronopsis que ajudam no processo da inflamação. E isso atenua as dores clônicas. Então além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso pessoal, 0800 291 1010.